O que eu tenho aqui são duas cores diferentes de fusíveis automotivos. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar essas duas cores e quais são as amperagens delas. Vale lembrar que não existe só duas cores, existem pelo menos seis cores. Nesse vídeo eu vou demonstrar essas duas cores, azul e vermelha. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal. Eu tenho aqui duas cores, tenho aqui a azul e tenho a vermelha. Também existe a cor laranja, amarela, transparente ou branco e também tem a verde, dentre outras. O principal objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar e falar da amperagem. Por exemplo, esse azul aqui, dá para nós vermos aqui no fundo, 15 amperes. Olha lá. O vermelho, deixa eu pegar aqui para nós vermos. Olha lá, deixa eu tentar focar que legal. 10 amperes, está vendo lá? Outra coisa que eu queria demonstrar é que como a lâmpada incandescente tem um filamento lá no centro, que é fácil nós percebermos quando ele queima. Na maioria dos casos, quando esse modelo tipo de fusível queima, você vê esse filamento lá vermelhinho lá, rompido. O azul é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, o filamentozinho tipo, como se fosse uma lâmpada incandescente. Quando ele se rompe, você vê que falta um pedacinho no meio. Deixa eu pôr os dois juntos. Então, como nós vimos, aqui eu tenho o de 10 amperes e o de 15 amperes. Não existem só esses dois modelos. Existem modelos e cores, né? Com esse mesmo modelo, existem outras cores. Esse era o principal objetivo do vídeo, era demonstrar essas duas cores desse modelo de fusível. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que nos ajude a alavancar as visualizações do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. 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 Obrigado.